Olá, eu sou Cláudia de Nóbrega e faço um convite de reflexão para você para este momento. O convite de reflexão é sobre o conflito. Que lugares dentro estamos em conflito? E o que cada conflito interno nos convida a conhecer, a saber, a sentir e a viver sobre nós mesmos. Os conflitos, em verdade, são belos problemas. Cada belo problema é um mergulho que nós podemos realizar em direção ao nosso centro luminoso. Cada belo problema tem aspectos extraordinários da nossa luz que precisa ser visto por nós. Que precisa ser conhecido intimamente. Cada belo problema é um manancial extraordinário de beleza, de luzes, de cores e sols nos movendo. Cada belo problema nos chama para reflexões profundas sobre nós mesmos, sobre a vida e sobre os relacionamentos. Portanto, cada belo problema é uma pedra preciosa do nosso tesouro pessoal. Que nós precisamos trazer à superfície. Que nós precisamos polir essa pedra. Nós precisamos olhar para as facetas que ela contém. Nós precisamos olhar para o brilho desta pedra preciosa. Cada problema, cada conflito, cada dificuldade é um convite. Para um mergulho neste oceano de luz e amor que somos. Cada conflito é a revelação de um aspecto do nosso contrato sagrado. Do nosso pré-acordo para estarmos aqui, neste momento, vivendo estas experiências. Cada conflito é um pedacinho do mapa que nós trouxemos. Nos leva ao encontro do nosso tesouro pessoal. Cada um de nós é um mapa. E traz este mapa impregnado, impresso em cada célula do corpo. Então, cabe a nós observar o mapa. Identificar o que está disponível. Cabe a cada um de nós encontrar a rota até o próximo episódio. Que está lá no mapa revelado. E os conflitos são as nossas chaves para que a gente atravesse cada porta. Ou cada portal que se apresente para nós. Cada portal nos mostra um aspecto novo. Pronto para ser degustado. Para ser experienciado. Então, o conflito que nós lutamos contra ele, que na maioria das vezes nós negamos, nós tentamos esconder, nós camuflamos o conflito. Na tentativa de escaparmos, de que ele desapareça e que magicamente, como é no nosso mundo infantil, ele se transforme. Mas o adulto sabe que a transformação é possível, sim, aqui e agora, desde que foquemos na experiência. Então, o conflito é o convite que chega. Nós recebemos convite de aniversário, convite de casamento, convite de formatura, convite de festas. Mas o conflito é um convite que nós colocamos no endereço da consciência. E o universo se encarrega de manifestá-lo. Através das nossas atitudes, pensamentos, formas, pensamentos e formas, sentimentos. E aquele convite que nós enviamos no correio do universo, se apresenta para nós, como um conflito, uma dificuldade, um belo problema. Então, os belos problemas são bem-vindos, meus amores, muito bem-vindos. Cada um deles traz um manancial imenso de luz para ser visto por nós e liberado. O conflito é necessário, enquanto nós, a nossa alma humana, estivermos lutando contra a divindade que somos. Então, o conflito, ele vem para a superfície, para nos mostrar o que precisa ser visto, tocado, sentido, experienciado. Cada convite foi colocado por nós em movimento. Então, vamos aprender a recebê-los e a traduzir a mensagem codificada que está ali. Codificada, cristalizada. Essa mensagem, ela está ali esperando que eu a desvende, que eu observe os caracteres dela, que eu veja como fazer isso, de uma forma amorosa, prática, de uma forma em que eu esteja presente. Então, as boas-vindas às dificuldades. Não é que nós vamos procurá-las. Elas chegam, elas surgem. Porque a dificuldade é da natureza humana. O conflito é da natureza humana. Então, cada conflito que se apresente é um belo problema que diz, venha, eu estou aqui te aguardando. Vamos desvendar isso aqui juntos e vamos liberar essa cristalização de forma que você fique cada vez mais fluido e belo com você mesmo. E aí o conflito cumpre a sua tarefa e desaparece, porque ele foi resolvido. Existem conflitos pequenos, médios, grandes, gigantes, alguns que a gente acha intermináveis. Mas todos eles nos convidam ao próximo passo. E todos eles só chegam porque nós estamos prontos. Para colocar a nossa lente de aumento e encontrar o ponto central onde o congelamento se dê. Bênçãos em amor e graça. E aí E aí E aí E aí Obrigado.